Olá, bem-vindo à disciplina de Teoria dos Números. Meu nome é Adriano Tomaz, eu sou graduado em Matemática pela Universidade Federal de São Carlos. Tenho mestrado em Ciências, com ênfase em Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo, também lá do Campo de São Carlos. Fiz meu doutorado na área de Engenharia Elétrica, tratando de problemas de sistemas de potência, na área de energia. A minha atuação é profissional, eu sou gestor educacional em instituições de ensino. Trabalho também como consultor na área de Pesquisa Operacional e Análise de Dados. Vou passar para vocês sobre os temas que nós vamos abordar nessa disciplina. A primeira semana trataremos da origem dos números. Nós estamos falando de Teoria dos Números, então é importante que nós conheçamos todas as origens e o que se deu na evolução da humanidade para chegarmos ao sistema de numeração que nós conhecemos hoje e aos conjuntos que nós temos. Na semana seguinte, na 2 e na 3, falaremos sobre números inteiros, sobre o princípio da indução, princípio do menor inteiro, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, algoritmo da divisão e algoritmo de Euclides. Na semana 4, falaremos sobre números primos, teorema fundamental da aritmética e a distribuição dos números primos. Na semana 5, congruências, propriedades básicas de congruências, congruências lineares, representações binárias e decimal dos inteiros. Na semana 6 e 7, falaremos sobre números racionais, as relações de equivalências, os conjuntos conscientes, construção dos racionais a partir dos inteiros, do conjunto dos inteiros, polinômios com coeficientes racionais e suas propriedades. E chegaremos na semana 8 com as avaliações. Nessa disciplina, nós temos alguns objetos de aprendizagem, ou seja, nós temos textos para leitura, é importante que vocês acompanhem bastante os textos de cada semana. Teremos essas videoaulas, essa é a primeira delas, nós teremos as avaliações, as atividades avaliativas que acontecerão durante as semanas e no final do período. Com isso, temos também exercícios de apoio para ajudar a todos que possam desenvolver um bom conhecimento na disciplina. E no ambiente virtual, temos os fóruns de discussão de cada tema e o fórum de dúvidas. E eu gostaria de deixar aqui, finalizar essa apresentação, com algumas dicas para o sucesso. É importante que vocês pesquisem sobre o tema da próxima semana. Seja curioso, vá atrás, entenda, vá para o plano de ensino e procure entender um pouquinho sobre o que nós estaremos falando na próxima semana. E ao final de cada aula, seja professor, simule que você está dando uma aula para alguém, simule ao final de cada tema, agora você é o professor, exerça essa atividade. E é importante que você exercite seus conhecimentos, seja com uma leitura, complementar, seja buscando outros vídeos e sempre acompanhe o curso, evite os atrasos. E é isso. Espero que você tenha, aproveite bastante o curso e não deixe de acompanhar as atividades no ambiente virtual. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.